Falo agora com Gorete Santos, que traz detalhes para nós da violência em Piripiri. No norte do estado, os casos de violência têm se sucedido. Jovens que perderam a vida, criança baleada e agora um novo tiroteio. Três pessoas baleadas no norte do estado. Gorete Santos, boa tarde mais uma vez. Boa tarde mais uma vez, Joelson, você e a todos. Pois é, infelizmente, a violência tem se expandido para todas as regiões aqui do estado do Piauí. No município de Piripiri, as informações que a gente traz foi de um tiroteio que ocorreu na noite da última sexta-feira. Três pessoas ficaram feridas. Uma mulher de 33 anos, uma criança de 7 anos e um homem que seria o alvo dos disparos. No bairro, esses bandidos chegaram à procura desse homem, disparando. E muitas pessoas na vizinhança tentavam escapar dos tiros. Mas acabaram atingindo essa mulher e também uma criança. Não são parentes essas duas vítimas. Os três que foram alvejados, foram socorridos. E a gente tem mais detalhes no depoimento do subcomandante da Polícia Militar no município de Piripiri, o Major Davi Marion. Tivemos uma informação aqui no Copom de Piripiri, que tinha acontecido quase um disparo de arma de fogo no bairro de estação. Então, foi deslocada uma viatura policial da Força Tática até o local. E lá chegando, foi verificado os fatos em que dois elementos de uma motocicleta efetuaram vários disparos contra uma única pessoa. Sendo que na correria, foi atingida uma mulher de 33 anos na região das pernas e uma criança de 7 anos foi atingida na região dos glúteos. Então, a pessoa que era o alvo desses dois elementos, ele recebeu tiro nas pernas e nas costas, sendo que os três foram socorridos até o hospital regional da cidade de Piripiri. Tendo seus divididos atendimentos, estavam conscientes. Logo após, foram feitos diligências por todas as nossas viaturas da área, em que foi feita a prisão de dois suspeitos. Nessa semana que está iniciando, já foi feita uma comunicação até o Comando Geral, que vai estar disponibilizando um reforço de suas especializadas para chegar e dar uma maior sensação de segurança à população piripiriense, porque nós vivemos, durante esses últimos 15 dias, quatro ocorrências de homicídios. Situação que deixa realmente a população inteira assustada, por isso, essa medida do Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Piauí de enviar reforços para o município para tentar controlar mais essa situação lá na cidade de Piripiri. Enquanto isso, a Polícia Civil segue com as investigações. O alvo desses disparos, segundo a Polícia Militar, não tinha também antecedentes criminais. João Elson.